Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só pessoal, eu queria estar passando aqui para vocês uma dica de como você está fazendo aqui a colocação do revestimento do seu banheiro como você está escondendo o recorte do seu banheiro pessoal, eu queria estar passando essa dica para vocês, olha só pessoal, o primeiro passo, não deu para mim estar fazendo o passo a passo desse banheiro porque o trabalho está meio escondido, aí eu queria colocar só a dica do recorte aí, primeiramente pessoal, olha só eu saí com a pedra do meio da parede, então eu comecei por essa parede do fundo, primeiramente você começa com a parede do fundo porque, depois você vem com esse piso aqui, olha só, aí você mata esse recorte aqui, então esse recorte aqui quem vai entrar no banheiro, não vai estar vendo recorte, olha só pessoal, esse outro lado, do mesmo jeito aí você coloca essa outra parede aqui, olha só, primeira parede do fundo, depois as laterais e pelo último, aqui a saída do banheiro, olha só pessoal, o recorte tudo, todos escondidos quem vai entrar no banheiro, as pedras estão todas inteiras, olha só, essa pedra vai estar inteira né pessoal onde eu joguei o recorte, aqui atrás da porta aqui pessoal, olha só, ficou um recorte bem grande né, mais da metade da pedra né pessoal, olha só, aí vamos pessoal, brincar agora pessoal, olha só, aqui não vai ter o jogueiro aqui sim, pessoal, esse detalhe aqui desse, esse cantinho aqui é um canto que vem depois de cima, né aí ficou aqui, não deu para cortar, porque já estava feito, então é que revestiu aí né, esse cantinho aí aqui, e tá aí pessoal né, essa outra parede aqui, deu outro recorte aqui, que aqui vai ser os lavatórios né, olha só, aqui o barro, então vai ficar mais escondido aqui né, aí aqui comecei com outra pedra inteira, e joguei tudo, aqui no cantinho da porta aqui ó, aí deu duas pedras até grande né, aí juntar essa com essa pedra, é como se fosse uma pesqueira aqui, viu só pessoal, aí vamos para o chão agora, ele está passando aqui o chão para vocês, olha só, esse revestimento, ele começou aqui com uma pedra inteira né, olha só, esse revestimento, ele não é para selamato não, olha só, faz um revestimento muito bom, eu gostei dele, eu até tirei uma parte ali para fazer o lixo dele também, olha só, comecei a pedra inteira, vim por aqui ó, três pedras, aí no bolo aqui, deu duas pedras grandonas, deu uma pedra inteira, e outra pedra maior, é o que eu falo né pessoal, olha só, tem uma linha, né, foi colocado no canto né, então aqui é o bolo, olha só, eu costumo deixar ponto alto não, porque fica aquele degrau muito grande disponível, a diferença é só de uma pedra, gente, olha só pessoal, aqui é essa de uma pedra só, olha só como tem uma porta ali lá, final a porta né, é um passo né, está sendo ali, e esse lixo pessoal, olha, foi feito com revestimento do chão, beleza pessoal se você gostou desse vídeo inscreva-se no canal, deixe seu like faça a porta ali no canal desde já agradeço a todos vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo oi oi